Seguinte galera, hoje foi um dia muito interessante, eu tentei gravar um vídeo hoje de manhã, mas não consegui, acabou tendo alguns empecilhos Pra falar de um vídeo que o Henry Bugalho fez ontem, aí ainda bem que eu não consegui fazer hoje de manhã, porque Hoje à tarde ele lançou um outro vídeo em que eu tenho mais uma crítica pra fazer, e eu acabei percebendo que eu fui bloqueado pelo Henry Fora isso, teve a treta do Glenn, lá com o Augusto Nunes, que eu prefiro começar a abordar por esse ponto E eu quero pegar uma questão aqui, que eu vi no canal dos Galãs Feios, que é a esquerda não mais, pessoas de esquerda não participarem mais do programa Pânico Ou desses programas da Jovem Pan, porque o que acontece? Quando você vai na Jovem Pan, você acaba servindo de escada Pros caras montarem em cima de você e ficarem te ridicularizando, com piadinha Olá, tudo bem? Porque eles não querem debater, eles querem ficar lá jogando aqueles jargões dele e ficam lá ridicularizando a galera E sinceramente eu fico pensando, fiquei pensando na live deles que eles estavam falando E é realmente um ponto a ser feito, porque a Jovem Pan não é um ambiente muito legal pra esquerda É um ambiente hostil Eles falam que tem pluralidade de ideias lá, mas é uma pluralidade dentro da direita Não existe ninguém de esquerda dentro da Jovem Pan, você pode até pegar Ah, mas tem lá o Morning Show, tem a galera de esquerda Olha, me desculpa, mas eu não vejo o Fefito e o Edgar como pessoas de esquerda Eu acho que eles estão mais naquela linha de sociais liberais Estilo Ataba Tamaral, estilo Henry Bugalho Que eu já vou voltar a falar dele daqui a pouco Mas eu vejo ele nessa linha, aquela galera que é liberal na economia e liberal nos costumes Então eu não vejo eles como os de esquerda Então dentro da Jovem Pan você vai ter a galera, a pluralidade dentro da direita Não vai ter ninguém de esquerda E eles são totalmente anti-esquerda Isso é fato Então eu não sei se é um ambiente muito legal pra ficar indo Pra gente dar palanque pra eles Querendo ou não, a pessoa vai lá escutar o Pânico, acaba ficando Aí se inscreve no canal, aí fica escutando aquela baboseira Então é meio tenso Beleza? Ah, você fala assim, ah, mas o Ciro Gomes foi lá e deu um show Tá, o Ciro Gomes ele já tá acostumado a fazer isso Ele é uma das exceções Eu não conheço outra pessoa que consegue fazer isso O Boulos foi lá e não se deu muito bem Os caras ficam tirando o sarro dele Então eu não vejo isso como algo positivo Então, com exceção do Ciro Gomes É meio tenso ficar indo realmente na Jovem Pan Até fico questionando se o Ciro Gomes deve ir na Jovem Pan Porque quase que eles fizeram isso uma vez com o Ciro Gomes Na época da eleição Eles estavam convidando lá também Eles estavam convidando os candidatos A irem lá na Jovem Pan Convidaram o Ciro Gomes E eles colocaram na bancada O Holiday Do MBL Pra ficar lá chincalhando com o Ciro Gomes O Ciro Gomes simplesmente não foi Algo muito parecido com o que eles tentaram fazer com o Glenn O que eles fizeram com o Glenn, desculpa Eles não tentaram, eles fizeram Pegaram o Augusto Nunes e colocaram Junto com o Glenn Augusto Nunes, um cara Que foi lá e ficou Como eu posso dizer assim Trouxe pro debate político Os filhos do Glenn e do David Miranda Davi Miranda Desculpa, eu não sei o nome dele exatamente Que é uma coisa baixa Você trazer a família pro debate público da pessoa Eu acho muito baixo Detesto pessoas que fazem isso Então você coloca um cara desse Que o Glenn Ele despreza o Augusto Nunes Por causa disso E aí você traz Pra ficar lá De papinho furado Sabe, provocando Deu no que deu Por um lado Foi bom porque O Glenn não caiu Não deixou o cara falar Chamou ele de covarde É o que ele é mesmo Um covarde De colocar crianças Né, numa Numa rixa Que é política Isso é coisa de covarde Então o Glenn Falou o que tinha que falar É covarde mesmo Beleza Então Acabou que o Augusto Nunes Partiu pra agressão Não tinha respostas Pra dar, né Pra se justificar No que ele fez Né, ou então Pedir desculpas Que seria o mais O ideal, né Pra falar assim Olha, realmente Eu errei Não deveria ter metido Seus filhos nisso Beleza Mas aí Como algo Todo covarde Acabou Dando um tapa Na cara do Glenn Que quando o Glenn Foi revidar A galera Ficou segurando o Glenn Né, porque Pelo tamanho do Glenn Ele provavelmente Iria Espancar o Augusto Nunes Esse é um fato Beleza Então isso é Um pensamento Aí eu tenho Lamentável O que aconteceu, né Mas fica aí O pensamento A respeito De pessoas da esquerda Irem Na Jovem Pan Agora eu quero falar Um pouquinho do Do Henry Bugalho Que me bloqueou Né, porque eu dou Umas cutucadas nele Lembrando que eu nunca Xinguei o O Henry Nunca fui desrespeitoso Com a pessoa Henry Criticava assim As ideias dele Que ele tinha Umas ideias muito bizarras Um exemplo É do vídeo ontem Que ele fez Falando do Ciro Gomes Na Jovem Pan No minuto 1 e 41 Mais ou menos Ele fala assim Ah O Ciro Gomes Tem que se aproximar Do PT Se ele quiser ser eleito É tipo Mano Eu não sei Se é por ele viver Muito tempo Fora do Brasil E não manjar muito Apesar de palpitar muito Na nossa política Ele não manjar muito No Brasil Você só pode votar Em um candidato Pra presidência Entendeu Ou você vota No candidato do PT Ou você vota No Ciro Gomes Então O Ciro se aproximar Do PT O que o Ciro Ganha com isso Toda hora eu falo isso Eu faço essa pergunta Pra todo mundo Que critica O Ciro Criticar o PT Eu quero saber Uma coisa O que o Ciro Gomes Ganha Se aliando ao PT O que ele ganha Ele não vai ganhar nada Nada Porque o PT Já falou Que não abre mão De ter um candidato Então pronto Final Não tem que se aliar Me desculpa Mas não tem Entendeu É a mesma coisa Que pedir pro Dória Se aliar ao Bolsonaro O que o Dória ganha O Dória quer ser presidente Então por que o Dória Iria se aliar ao Bolsonaro Sendo que o Bolsonaro Também vai ser candidato A presidente Então tá ligado É uma coisa que não faz sentido Não faz sentido algum Então tem que criticar sim No que dá pra ser criticado E me desculpem Os petistas aí O PT tem muita coisa Pra ser criticado Foi mal Mas é verdade Me desculpa vocês aí Eu sei que a verdade dói Mas é um fato Beleza? Vamos lá Eu posso pegar aqui Um monte de... Não, deixa aqui Até não vou nem pegar Não, vou pegar só dois aí Ó, taxa Selic O Bolsonaro tá ostentando Que tem a menor taxa de juros Do... Do... Da história brasileira E treze anos de PT Não fez isso A esquerda não fez isso Tá? Aí você tem também As reformas Tributárias Por que que o PT Não fez a reforma tributária? Simples Não fez duas Fez duas reformas Da Previdência Por que que não tentou Fazer uma reforma tributária? Aí fica a pergunta aí Então essas críticas Tem que ser feita, cara A população carcerária Nos anos do PT O que que o PT fez Pra situação carcerária? Então é... Fica essas questões aí Beleza? Então vamos continuar aqui Então o Henry No minuto 1 e 41 lá do vídeo dele Falando do Ciro Gomes Ele faz essa Essa brilhante constatação Que o Ciro Gomes Tem que se aliar ao PT Pra poder ganhar A presidência Aí tipo Como, velho? Como que o Ciro Gomes Vai ganhar a presidência Se aliando ao PT Sendo que o PT Vai ter candidato Pra presidente, cara Tá ligado? É tipo É surreal, cara É surreal Eu não sei se... Eu não tenho nem explicação disso Beleza? E a outra pérola dele Foi nesse último vídeo Também que ele fez Pra falar da carta Da Manuela Dávila Que ele fala Que Anarquistas E tipo Sociais democratas Não são aliados táticos São aliados E ponto final Tipo Eu acho que é porque A Sabrina, né A Sabrina O Humberto A galera mais marxista Fala que Existem os aliados táticos Por exemplo Nós, sociais democratas Somos aliados táticos deles E eles têm razão, cara Eles têm razão E a gente também tem que ver isso A galera socialista Eles são nossos aliados táticos Mas na hora que nós tivermos Que a esquerda, né Voltar ao poder Seja quem for As nossas visões de mundo São muito diferentes Então é meio complicado Porque é igual Os comunistas Os socialistas Eles acham que O Estado Tem que ser abolido Eu, pessoalmente Acredito que o Estado Nunca vai ser abolido Acredito que nós sempre Iremos ter Um Estado Pela própria característica humana De ser um animal social Mas ser um animal social De grupo pequeno De no máximo Eu falei isso Num debate Que eu tive Debate não Numa entrevista Que eu fiz com o Glaucio Que é um anarquista Eu falei pra ele Eu não vejo Uma sociedade anarquista Com mais de 30 mil pessoas Eu acho impossível Isso acontecer Eu acho que 30 mil Ainda foi muito generoso Por que 30 mil? 30 mil foi É a maior Aldeia indígena Que eu já vi Que eu já li a respeito Que era a aldeia do Xingu Antes dos Vilas Boas E lá e matar todo mundo Com doença Aí beleza Aproximadamente tinha 30 mil índios na aldeia Então eu acredito Que até 30 mil Assim e tal Você consiga Mas tipo Uma cidade igual São Paulo Não tem como Você colocar Um sistema político Anarquista Numa cidade igual São Paulo Não consigo ver Eu acho que isso é impossível Acontecer Então nós sempre Teremos aí Uma entidade Algum tipo de entidade De governo Que a gente chama de Estado Agora se vai ser Um Estado burguês Ou um outro tipo de Estado Aí já é uma outra conversa Então não tem como Por exemplo A gente Eu ser um aliado De um anarquista No sistema político Porque nossos interesses São Difusos Então nós somos Aliados táticos Para combater Esse governo Neofascista Mas Nos fins Dos nossos planos Políticos As nossas visões São completamente diferentes Eu respeito Eu gosto muito Dos anarquistas Eu acho muito legal Mas as nossas Visões políticas São diferentes Ponto final Até dos comunistas Dos marxistas Dos socialistas Socialistas Nem tanto Até que eu Me simpatizo Mais com socialistas Mas é isso Entendeu E aí fica Que eu faço Essas pequenas críticas Ao Henry E ele foi lá E me bloqueou Você vê como ele gosta Da pluralidade De ideias Nossa Eu quero saber O que vocês pensam Escreve aí O que vocês pensam Quer saber Ele não sabe nada E aí eu comecei A notar uma coisa Vai nos comentários Do Nando Moura E vai nos comentários Do canal Do Henry Bugalho Você vai ver Uma coisa muito estranha Que os dois São muito parecidos Só vai ter Pessoas elogiando Não vai ter Ninguém criticando Eles E é esse tipo De pensamento De ceticismo Que o Henry Bugalho Prega Hoje eu também Estava vendo No Galã Feio A galera Estava criticando Muito o Giraldele Falando que o Giraldele Era O Olavo de Carvalho Da esquerda Da sinal invertido E se o Paulo Guiraldele É o Olavo de Carvalho O Henry Bugalho É o Nando Moura Da esquerda Eu já disse Que o Henry Bugalho Não é de esquerda Mas Tem a galera aí Que acha que ele é de esquerda Então Eu vou tratá-lo Como de esquerda Ele se acha de esquerda Então Eu vou tratá-lo Como de esquerda Uma coisa também Que eu acho engraçada Que num vídeo Que ele fez Recente Agora não vou lembrar qual Se eu não me engano Foi o próprio Que ele fez Do Ciro Gomes Ele falou Que o PT Não era Um partido De extrema esquerda Um partido radical Sendo que Alguns meses atrás Ele tinha falado Que o PT Era radical Até o Merlin Fez um vídeo Questionando ele Falando Por que o PT É radical E aí do nada O cara muda de ideia Ou será que é porque Agora ele está escrevendo Para jornais Escrevendo não Fazendo colunas Em jornais Que são petistas Fica com essa questão Aí pra vocês Valeu galera Até a próxima E fui